Homem que mata, capitais dos selvagens Oh, homem que mata, capitais dos selvagens Oh, eu aprendi, mas me deu um jogo Cada um dos filhos, eu estou com o nome Você vai morrer, final do céu Eu vou aprender, a vida é cruel Homem que mata, capitais dos selvagens Oh, homem que mata Capitais dos selvagens Oh, eu me perdi A selva de velha Oh, eu me perdi